Olá, você está assistindo ao canal de notícias da TV Grapeuna. Vamos a nossos destaques de hoje. Xuxa é condenada a pagar multa milionária na justiça. Contratada da Recua, apresentadora Xuxa Meneghel foi condenada pela 12ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Rio apresentar contratos e documentos de gestão da sua empresa ao ex-sócio Luiz Cláudio Moreira, ex-gestor da Xuxa Promoções e Produções Artísticas. Ele cobre o recebimento de um milhão de reais, além da receita dos contratos da empresa e 10% do capital das sociedades que exploraram as marcas Casa X, Espaço Lazer e Total Lazer, de acordo com informações do UOL. Agora, apresentadora deve recorrer imediatamente da decisão. O autor figurou como sócio do empreendimento e esta qualidade lhe assegura o direito a ter consigo os documentos relacionados na sentença, uma vez que deseja estar à par da situação da sociedade empresária. Independentemente de vir a propor ou não a demanda de apuração de haveres, escreveu o desembargador José Assir Lessa Jordani. Assir é o relator dos recursos apresentados pela empresa e pelo seu ex-sócio, que solicita o relatório de auditoria financeira e contrato da ação publicitária da Renor e da turnexada Xuxa. Xuxa, sua parceria com Xuxa foi desfeita em novembro de 2016. A assessoria da apresentadora não se manifestou oficialmente sobre o assunto. Gostou de nossos vídeos? Então se inscreva em nosso canal no YouTube, marque o sininho de notificação e dê aquele like. Assim você estará incentivando para que outros vídeos possam ser postados.